Bom, de repente você está em casa, de repente sua esposa fala assim Amor, eu vou na casa da mamãe para almoçar Aí você fala, mas eu também quero na casa da mamãe para almoçar Mas aí só tem uma chave Quem vai? Alguém vai ter que se sacrificar em ficar em casa Porque não tem como os dois levar a chave, porque cada um vai no seu carro Chique, né? Então eu vou ensinar você a fazer uma chave reserva em casa Para cada um sair ali com a sua chavezinha E você não deixar ele se divertir por causa disso, tá bom? Vamos tomar no passo a passo Bom, gente, vamos dar início aí, tá bom? Você vai precisar do modelo, da sua chave original Para fazer o nosso trabalho Vai precisar também de um pedaço de... Esse negócio aí é um pedaço de litro, tá bom? Garrafa PET, dois litros mesmo, cortei a parte lisa dela, tá bom? E aí vão precisar disso Vão precisar também desses materiais aí, ó Uma fita crepe, uma tesourinha pequena, tá bom? Para cortar com precisão Um alicate, tá? E vão precisar de um fósforo Ou então um isqueiro para fazer esse processo Colou ali, ó, a fita crepe E ali vai ser o local onde iremos fazer o nosso molde, tá bom? Ó, vamos travar ali com alicate Para que eu estou travando ali? Porque embaixo dessa chave agora Eu vou tacar fogo nela, tá bom? Aí você pode estar utilizando também um isqueiro Para ficar mais fácil, ó Faça esse processo em toda ela Até ela ficar bem pretinha embaixo, ó Tá vendo aí como que ficou? Agora o que você vai fazer? Vai fazer uma estampagem aí, ó Vai fazer nesse... Nesse formato aí Vai colocar sobre... Isso aí, ó Tá vendo aí? Colocando sobre a fita crepe E agora irá pressionar, ó Para que a estampa venha ficar perfeita ali Tá vendo aí como que vai ficando, ó Vai pressionando devagar Sem pressa, tá bom? Para que venha ficar ali uma estampa perfeita Olha aí, gente Tirou Olha como que está o formato certinho ali Do segredo, né? Da chave, olha aí Tem que ser exato Tá bom, gente? Agora você vai pegar uma tesourinha, ó E vai cortar exatamente cada dobrinha aí Você vai cortar idêntico, tá bom? Tá vendo aí, gente? Olha só Fez esse formato Olha como que ficou idêntico Olha aí Ficou bem bacana, ó Agora vamos fazer o nosso teste Bom, gente Fiz questão de fazer aí Em uma porta bem precária Que está ainda agarrando, ó Olha só como que está Para mostrar realmente Que é muito fácil Fazer essa chave Que realmente funciona Agora eu estou testando com a chave original Tá vendo aí, ó Até foi queimada Original Agora estou testando, gente Com a chave Que não vai funcionar Olha aí, ó Só para você saber Que aquele miolo ali não está ruim Não está ruim, tá bom? Fez esse processo Agora Iremos fazer o nosso teste Com a nossa chavezinha Claro que, ó Olha só Ela vai marcar o segredo certinho Pronto Acionou ali tudo certinho Agora com uma faquinha Para ajudar Porque ela é muito molinha, né? Então não dá para fazer Com a pontinha só da faca Você vai auxiliar ela ali, ó Para fazer o giro Olha aí, gente Que perfeição Tenta fazer com a faca pura Que não vai dar para fazer Tem que fazer o segredo dela certinho Viu aí, gente? Espero de coração que tenha gostado Se gostou Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Fique com Deus Fique com Deus Vamos lá.